Galera, hoje eu estou aqui no Adopt Me porque, sério gente, a menina que maltrata pets está aqui novamente E hoje eu quero estar observando ela e eu também quero estar agindo né gente, eu quero estar agindo porque eu tava vendo aqui no chat E ela estava falando que ela estava maltratando os pets, tipo sabe, xingando os pets, falando muito mal dos pets E sério gente, hoje eu vou estar observando ela pra ver cada movimento dela E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, que eu tava observando no chat pessoal e ela tava falando que ela gostava de caras musculosos Isso que eu achei mais estranho de tudo né, que foi bem diferente do nada, ela falar ali no chat que ela gosta de caras musculosos Eu achei isso muito estranho, aí eu abri o gravador e já vim direto gravar pra gente ter essa experiência, pra gente ver o que que ela faz O que que essa menina que maltrata pets quer com quem é musculoso, tipo, o que que será que a gente, qual que será, o que que será que ela quer Será que ela quer maltratar também, que ela tava falando que ela queria caras musculosos e tudo mais Será que ela quer maltratar também, ou será que ela só quer maltratar pets, que é o namorado Eu não sei gente, eu simplesmente não sei né, a gente vai ter que descobrir isso hoje Mas eu sei que ela está fazendo uma coisa muito errada, que é maltratar pets né pessoal Que ela merece ser realmente banida aqui do Adopt Me, porque isso é muito errado gente, é muito errado mesmo Fazer isso que ela tá fazendo, sério E eu quero tá dando uma lição nela hoje, vou tá dando uma lição nela hoje Custe o que custar, eu vou dar uma lição nessa menina hoje pessoal Vocês vão ver só, vocês vão ver só Mas olha só, logo aqui no comecinho de tudo, antes de tudo Eu gostaria pessoal, de tá fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundos pessoal Que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos, ok pessoal E quem conseguiu completar esse desafio em 5 segundos É só comentar aí nos comentários a palavra Eu consegui, que aí eu vou tá dando um mega coração no comentário De quem conseguiu completar o desafio pessoal Então ou seja, em apenas 5 segundos Vocês tem que tá deixando o dedo no like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações Beleza pessoal, vamos ver qual inscrito aí ó Que vai ser o bom Que consegue completar esse desafio Beleza gente? Então o desafio está valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí, vocês conseguiram? Comentem aí, que eu tô muito ansioso pra saber Se vocês conseguiram completar esse mega desafio Beleza pessoal? Mas ok Agora vamos lá para o centro da cidade Para a gente ver se a gente consegue estar encontrando essa menina Que maltrata pets Para primeiro estar observando Para ver o que ela vai estar falando E depois a gente entrando em ação Porque sério Eu quero proteger esses pets pessoal Eu quero proteger esses pets gente Eu não quero ver ela maltratando pet nenhum Não quero ver ela maltratando pet nenhum gente Então eu quero deixar eles bem protegidinhos E bem bonitinhos, ok? Então é isso Deixa eu só estar vindo pra cá aqui ó Pera aí, deixa eu ver pra onde que eu vou Vou pra cá Beleza gente E é o seguinte É verdade, lembrei de uma coisa agora Pessoal Se vocês aí Tem vontade de estar jogando Adopt Me Comigo Que eu acho que tem muitos inscritos aqui do canal Que tem vontade de jogar Adopt Me Comigo Se você for um desses inscritos Que querem jogar Adopt Me Comigo Sério Vocês podem estar jogando Adopt Me Comigo Pessoal Sim gente Agora vocês podem estar jogando Adopt Me Comigo Porque eu estou me programando Ajeitando certinho Pra mim estar podendo abrir um servidor Pra estar jogando com os inscritos Sim pessoal Pra estar abrindo um servidor E jogando com os inscritos Só que porém Não vai ser todo mundo assim Que vai poder participar Só vai poder participar desse servidor E jogar comigo pessoal Quem fazer três coisinhas Pessoal Sim, três coisinhas E você fazendo essas três coisinhas Você pode até estar Como que eu posso dizer Fazendo essas três coisinhas gente Vocês podem até participar De uma live aqui do canal Sim gente Quando eu for jogar Adopt Me ao vivo Aqui com os inscritos Vocês estarão podendo entrar Gente Vocês terão só disso Quanto estar podendo participar aqui do canal Dessa forma Então é realmente muito simples mesmo Pessoal Vocês só tem que fazer Três coisinhas Que são muito simples Ok pessoal E Mad Fala pra gente O que são essas três coisinhas gente Essas três coisinhas São o que? Vocês só tem que estar Me seguindo no meu Instagram Que está aparecendo na tela Nesse exato momento Passando na minha última publicação Do Instagram Curtindo e comentando O que vocês acharam dela Simples assim É só fazer Essas três coisinhas Pessoal Que pode ter certeza Que quando eu for jogar Com os inscritos Vocês estarão podendo jogar comigo E nós vamos estar nos divertindo Muito, muito mesmo juntos Ok Então eu conto com o apoio De todos vocês Pessoal Simplesmente o que eu falei Pessoal Passar no meu Instagram Me seguir lá Passar na minha última publicação Do Instagram Curtir e comentar O que vocês acharam dela Ok gente Então eu conto com o apoio De todos vocês aí Pra gente estar podendo jogar juntos E se divertir De montão Ok Mas beleza Agora pessoal Eu vou estar à procura Dessa menina Tá bom Vou estar à procura dessa menina Que maltrata a Pets Primeiramente tem que saber Onde que ela está Eu lembro que ela estava Com uma toquinha de dinossauro Com algumas asas Se eu não estou enganado Deixa eu ver se ela está aqui Pelo centro Pera aí Ela já ali ó Já é ela ali ó Já é ela ali pessoal Olha ali Eu vou ficar aqui longe Eu vou ficar bem longe aqui ó Só observando Ela está com um pet ali ó Ela está com um petzinho ali Está com uma roupozinha Que é o panda desse templo aqui ó Tá O que ela vai fazer com esse pet Deixa eu ver pessoal Quero ficar observando aqui O que ela vai fazer com esse pet Estou bem embaixo da ponte Estou debaixo dela Ela falou assim Pera aí Ela falou assim ó O que que ela falou Ela falou assim ó Já Ai Eu não entendi nada O que ela falou Mas tudo bem Ela falou assim Já estou cansada de cuidar Desses animais Aff Olha isso pessoal Olha isso Eu estou falando para vocês Eu estou falando para vocês Que ela é assim Vou me livrar de todos Olha isso pessoal Ela está com um petzinho ali ó Será que ela vai tentar jogar fora E tem as crianças falando Tem uma criancinha falando ali No fundo para ela não fazer isso pessoal Olha só Ela não Ela faz assim ó Um por um até não sobrar Nossa Olha isso pessoal Olha tem um menino ali ó Querendo ajudar Que tem um menino querendo ajudar Ele falou assim ó Vou jogar sim Eu dei o pets Nossa gente Ela vai tentar jogar o pet da ponte Ela vai tentar jogar o pet da ponte gente Olha o nick dela É hackerzinha Parece que eu já vi esse nick em algum lugar Mas tudo bem Olha só Ela está com uma vaquinha Ela tem um pet da fazenda gente Um pet muito raro Que é a vaquinha Nossa gente Eu estou só olhando Não Não sério Não é possível uma coisa dessas pessoal Não é possível uma coisa dessas Eu não estou conseguindo acreditar Gente que ela vai maltratar realmente esses pets pessoal Será que ela vai fazer o que? Vai sair correndo? Vai fazer o que gente? Olha a menina Eu falo assim ó Então me dá Então me dá pra eu cuidar deles Deixa eu falar assim ó Vou fazer Vou fazer um sanduba com Eu acho que ela quis falar Que ela vai fazer um sanduba de pets Não creio isso Não eu preciso de aparecer lá Eu preciso de aparecer aqui ó Não tem jeito pessoal Para 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 Com isso Para com isso Sua 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 maluca Sua maluca Você Você Tá perdendo A noção A noção É isso mesmo Tá perdendo a noção E você é magrelo e feio Olha aí pessoal Além dela ser uma menina que maltrata pets Ela é uma menina interesseira Que gosta de caras só musculosos né Meu Deus do céu não Essa menina aqui não Gente Olha aqui Eu vou falar assim Eu vou falar assim ó É Tem um menino aqui do lado Que também querendo ajudar pessoal Vou falar assim ó Ela 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 É doida Ela é doida Vou falar assim ó Você Tá perdendo A noção Do perigo Do perigo Né Minha filha Vou falar isso mesmo pessoal Ah Fracote Fracote Beleza então Beleza então pessoal Deixa ela ficar ali Deixa ela ficar ali pessoal Vou deixar Na verdade eu não vou deixar não Porque agora eu vou voltar musculoso E agora eu tenho certeza Que ela nem vai me reconhecer E aí pessoal Quando eu chegar musculoso ali ó Eu tenho certeza Que ela vai fazer de tudo Pra eu poder ficar com ela Porque pelo visto Ela é desse tipo né Que ela vai querer dar todos os pets Só pra eu poder ficar com ela Então é isso que eu vou fazer pessoal Vou tá ficando bem forte aqui ó Porque O que tá acontecendo ali agora pessoal É muito errado Então eu vou tá ficando bem musculosão ó Deixa eu ver aqui ó Vem cá roupinha Pose de herói ainda Vou colocar pose de herói ainda aqui ó Pose de super herói Corpo musculosão Vou tirar essa camiseta Vou tá colocando também umas correntes aqui ó Aqui ó Umas correntes Uma coroa também de rei Aqui deixa eu procurar Aqui ó Boa 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 Aqui pessoal Acho que esse aqui já tá pronto hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais que eu posso tá colocando hein pessoal Acho que só hein Só isso aqui já tá ótimo pessoal Só isso aqui já é mais que suficiente Já tem um bonezinho Ah não Bonezinho vai ficar estranho Desse jeitinho que eu tô aqui tá perfeito Agora eu simplesmente vou tá vindo aqui ó Vou dar o nick aqui ó Pra é Doidinho Vou colocar doidinho no nick pessoal Doidinho no nick Tá bom Ok e agora eu vou estar indo pra lá E agora eu quero ver como é que ela vai me tratar Quando eu passar com o meu carro de luxo Bem na frente dela E todo musculoso né pessoal Vamos ver como é que ela vai tá me tratando Deixa eu passar pra cá Aqui ó Ela tá ali ainda Que bom que ela ainda tá ali Tá ali só maltratando os petzinhos Tadinho Beleza vou passar bem aqui ó E vou parar bem aqui na frente Como se eu fosse Simplesmente ficar aqui de boa Aqui ó Vou ficar bem sentadinha aqui ó Será que ela vai vir atrás de mim? Será que ela vai vir atrás de mim pessoal? Será que ela vai vir atrás de mim? Ó tô sentadinha bem aqui na pontinha Será que ela vai vir pra cá? Pera aí Ela tá vindo Acho que ela tá vindo pessoal Ela tá vindo Acho que ela falou assim ó Odeio fracos aqui no chat Odeio fracos e pobres Que falam de mim Reclamam de mim Ela me chamou Ela me chamou Fala assim ó Fala assim ó É Fala assim ó É Chora Vou falar assim ó Fala bem assim gente Chora Vamos ver o que ela quer comigo pessoal Vamos ver o que ela quer comigo hein O que que tá fazendo aí sozinho? Fala assim ó Não te interessa Não te interessa Não te interessa Falei isso pessoal Falei mesmo Falei mesmo Vamos ver o que ela vai tá falando pessoal Ela fala assim Mas O que que será que ela quer falar hein pessoal? Mas Mas o que? Mas você é bonito Mas você é bonito Eu sou bonito É Eu sou É Obrigado Pena que Não posso dizer O mesmo Vamos ver o que ela vai tá falando pessoal Vou fingir Vamos fazer de muito difícil Até ela querer me dar esses pets dela pessoal Será que ela já vai querer me dar esses pets dela? Nossa Eu não sei Eu espero que sim Espero que sim Já Ela falou assim Eu quero presença Eu vou falar assim ó 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 Eu aceito Eu vou falar assim ó Deixa eu ver Eu vou falar que aceito Eu vou pedir troca pra ela Será que ela já vai me dar esses pets? Eu vou falar assim ó Você vai mudar de opinião rapidinho Vamos ver pessoal Vamos ver se eu vou mudar de opinião rapidinho Vamos ver se eu vou mudar de opinião Tá certo Hum Será pessoal Será pessoal Se ela não vai querer me trocar não pessoal? Faz assim ó É Aí ela aceitou troca Boa Boa Ela aceitou troca Ok agora ela colocou uma vaquinha Ela colocou uma vaquinha Um grifo Um grifo Um canguru E uma E o panda vermelho que ela tava maltratando Ela vai me dar esses pets de graça pessoal Que bom que pelo menos assim ela não vai poder mais maltratar esses pets Sério gente eu tô muito feliz Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Sério Eu vou falar assim Eu vou falar assim É Eu vou falar assim ó Obrigado Eu vou falar assim Obrigado Eu vou falar assim Obrigado Mas Mas Mesmo assim Odeio Você Sua feia E vou sair correndo Ai gente eu consegui pegar os pets dessa menina que maltrata pets E agora tem certeza que ela ficou furiosa de raiva Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Valeu Falou E tchau